Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma força tarefa para combater o crime organizado no Brasil. A determinação foi assinada há pouco pelo presidente Michel Temer. Quem tem mais informações é a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa tarde. Oi, Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, o decreto assinado pelo presidente Michel Temer aqui no Palácio do Palácio, cria essa força tarefa de combate ao crime organizado, que terá como atribuições analisar e produzir dados, além de produzir relatórios de inteligência que servirão de base justamente para a criação de políticas públicas com esse objetivo, o combate ao crime organizado. Ela vai ser comandada, coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI da Presidência da República e terá participação a integrantes de outros órgãos, como a Agência Brasileira de Inteligência, os Centros de Inteligência de Marinha, Exército e Aeronáutica, as Polícias Federal e Rodoviária Federal, além de outros órgãos, como eu já disse. Bom, as reuniões dessa força tarefa, desse grupo, serão feitas semanalmente ou sempre que houver necessidade, mediante uma convocação. Além da criação da força tarefa de inteligência, o presidente Michel Temer assinou alguns acordos internacionais, são nove acordos de cooperação que prevêm vários temas, são nove acordos que prevêm cooperação, por exemplo, sobre serviços aéreos, investimentos e isenção de vistos de turismo e negócios. Esses atos assinados hoje serão publicados na edição do Diário Oficial da União, desta terça-feira. Alessandra, volto com você. Obrigada, Daniele, pelas informações e um bom trabalho para você. E começa hoje a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema deste ano é Ciência para a Redução das Desigualdades. E é sobre este assunto que vamos falar agora, ao vivo, com o repórter Pablo Mundin, que está no centro das atividades aqui em Brasília. Olá, Pablo, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Estamos no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, aqui em Brasília, onde acontece alguma das milhares de atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo comemorado em mais de mil municípios de todo o país. Esta é a 15ª edição da semana e aqui em Brasília as atividades começam nesta segunda-feira e seguem até o próximo domingo, dia 21. São 40 mil metros quadrados, mais de 70 estandes e 80 instituições participantes. Para falar sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a programação do evento, eu entrevisto a diretora de políticas e programas para inclusão social do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Sônia da Costa. Boa tarde, Sônia. Obrigado pela entrevista. Quais são as principais novidades para essa 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E as grandes novidades é do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós estamos trazendo para cá a apresentação do nosso grande projeto, que é o nosso Sirius, o nosso acelerador de partículas. Os estudantes, professores, pesquisadores poderão conhecer como vai funcionar, porque os primeiros testes vão começar a acontecer já em novembro. Também estamos trazendo o acesso direto, acesso à internet via o nosso satélite geoestacionário. Instalamos aqui no pavilhão a primeira antena aqui em Brasília, para que as pessoas tenham acesso direto ao satélite e usando a internet direto do nosso satélite. Além disso, estamos trazendo todos os nossos parceiros, são mais de 80 instituições parceiras, trazendo o que tem demais a avançar na área de tecnologia da aeronáutica, das questões das iniciações científicas, das universidades, das nossas unidades de pesquisa também. E é isso que a população de Brasília e de todo o país está tendo nesse momento. O evento também está sendo acontecido em outras cidades. Qual é a programação? Como é que funciona? A programação já está extremamente ampla. Esse ano nós podemos acompanhar isso diretamente pelo site da Semana Nacional, que é snct.mctic.gov.br. Esse ano a grande novidade é que estamos com o aplicativo, então as pessoas pelo próprio celular conseguem acessar o município, a instituição, ver a atividade, o que está acontecendo, inscrever a sua atividade, ainda está em tempo das instituições ainda inserirem suas atividades. Então é isso que a gente quer estimular, insiram e participem. Está acontecendo em mais de mil municípios nesse momento, a gente vê grande envolvimento em todos os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Nordeste, Amazônia em todas estão envolvidas. A semana, como sempre, é um grande sucesso nacional. Sônia, este ano o tema é Ciência para a Redução das Desigualdades. Como o evento pode contribuir para esse tema? Sim, esse é um tema muito caro para o Ministério. Esse tema foi muito bem amadurecido, junto com vários órgãos do governo federal, com a sociedade civil, e a gente chegou à conclusão que o DS10, dos nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Redução das Desigualdades, deveria sim ser o tema dessa semana. Acesso à Ciência e à Tecnologia é uma forma de empoderamento das pessoas, dos jovens, dos alunos e da população em geral, além de ser um processo de inclusão social. Nas diferentes unidades da Semana Nacional, esse é um processo inclusivo. Por quê? Porque ele é, obrigatoriamente, um processo gratuito. Todas as pessoas estão entrando em eventos similares a esse, com entrada franca. E é isso que a gente prega durante a Semana Nacional. Obrigado, Sônia, pela entrevista. Um bom evento para você. E olha, Alessandra, todas as informações sobre o evento, como a programação e as cidades participantes, podem ser checadas através do site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, no esnct.mctic.gov.br. Lembrando que os eventos, inclusive esse aqui de Brasília, são gratuitos e qualquer pessoa pode participar. Eu volto com você. Obrigada, Pabllo, pelas informações. Uma boa tarde. O Brasil é prata no Prêmio Políticas para o Futuro. A premiação é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que reconhece iniciativas que priorizam um alimento de qualidade com produção sustentável. O prêmio foi entregue hoje em Roma e faz parte das comemorações pelo Dia Mundial da Alimentação, que é amanhã, 16 de outubro. Guilherme apostou alto, mudou de profissão e foi se dedicar à produção de orgânicos. Vale a pena, sim. Traz satisfação pessoal, tem uma missão mesmo de vida e uma prestação de serviço para a comunidade, que é produzir alimentos livres, isentos de agrotóxicos, de veneno, alimentos de alto valor, nutricional. Esse é o maior retorno, eu vejo. Hoje ele conta com 4 hectares, onde cultiva mais de 30 espécies, várias delas ao mesmo tempo, formando assim um consórcio de plantio. Esse é o motor do sistema, né? É trabalhar com biodiversidade, entendendo que a biodiversidade que traz a estabilidade, que traz a resiliência do sistema, e que essa biodiversidade bem manejada, bem trabalhada e bem encaixada, ela se autoalimenta, se retroalimenta, seguindo os princípios da natureza, da floresta, que ela se autocura, ela se autoaduba, ela se entende com ela mesma ali, né? Pelo sistema de agrofloresta, o agricultor Guilherme produz cerca de 2 toneladas por mês de frutas, legumes e verduras, sem nenhum agrotóxico. E é esse tipo de comida saudável que vai para a mesa da Nina. Há 4 anos, ela mudou a alimentação e busca consumir apenas produtos orgânicos. A grande vantagem que eu acho é a saúde mesmo, né? A gente consumir menos produtos químicos, produtos químicos que sabidamente fazem mal, então, para a nutrição, o sabor do alimento é muito mais marcante, a gente sente realmente o sabor daquele alimento, não tem interferência química. E para estimular formas de produção, como a do Guilherme, e garantir que consumidores como a Nina tenham acesso a esses alimentos, o Brasil conta desde 2012 com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A iniciativa, que tem grande envolvimento da sociedade e também dos governos locais, ajudou 5.300 municípios a investir 30% do orçamento para alimentação escolar, em produtos orgânicos e agroecológicos, comprados de agricultores familiares. A agroecologia fala muito próximo com a questão social, quando ela inclui famílias, é um esforço de protagonismo no território, quer dizer, ela fala de famílias incluídas, ela fala de famílias gerando emprego e renda, ela fala de território valorizado, porque geralmente essas famílias, essas atividades, estão em parte do território brasileiro, que nem sempre estão incluídas no esforço nacional de desenvolvimento. Portanto, inclui territórios também ao esforço nacional de desenvolvimento. E esse, eu diria, é o grande diálogo da agroecologia com o desenvolvimento sustentável. E a ação foi reconhecida internacionalmente. O Brasil ganhou a categoria prata entre os oito finalistas que disputam o Prêmio Políticas para o Futuro da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Uma premiação como essa nos endereça algo que é muito caro para todos nós. Ela valoriza e dá visibilidade a um conjunto de práticas que, na nossa avaliação, são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro. Vale a pena. Compensa também. Não te torna rico não, mas te faz feliz. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.